O Sérgio Moro está num momento que ele está morrendo de medo, tá, gente? Morrendo de medo. Eu já falei sobre isso outras vezes. Qual é o maior medo do Moro hoje? Ser caçado no Tribunal Superior Eleitoral? Não, não é. O maior medo do Moro hoje é a inspeção que foi feita na 13ª vara que ele comandava. A inspeção é essa que pode levar o Moro, alongando muito a expectativa, pode levar o Moro a virar réu por crimes bastante complicados, tá? Eventualmente evasão de divisas, lavagem de dinheiro, entre outras coisas. Por quê? Porque lá, na 13ª vara, por lá passaram bilhões de reais que eram provenientes dos acordos, das multas e tal, da Lava Jato. O CNJ foi lá olhar para as contas da 13ª vara. E o que se sabe até agora é que a coisa não é boa para o Moro e para outras pessoas também ali. Porque, a princípio, a gente sabe que as contas estavam um caos. O que é que significa quando as contas de um funcionário público que gerenciou ali bilhões de reais estão em um caos? O quê, Pedro Falcão? Caos pode ser muita coisa, né? Caos pode ser tipo assim, ah, esqueci de lançar isso aqui, opa, perdi aquela tabela de Excel, mas aí o cara chega lá e o cara tem uma explicação. Não, não, esse dinheiro está aqui, esse outro dinheiro está aqui, esse dinheiro está lá. Ou não tem explicação para dar. E se o Moro não tiver explicações convincentes para dar em relação a isso, ele pode sofrer um processo criminal. E processo criminal, em cima de um caso como esse, a depender dos crimes enquadrados, pode ser feio o negócio. Pode ser muito pior do que deixar de ser senador. O Moro vai deixar de ser senador, a única coisa que vai acontecer com ele, Pedro Falcão, é perder o salário e ir para casa dormir. Agora, essa inspeção na vara, ela é muito mais complicada. E isso, e isso pode estar nas mãos do STF. O que fez o Moro? Pediu uma audiência com o Gilmar Mendes. A grande liderança do STF hoje chama-se Gilmar Mendes. Qualquer pessoa que quiser entender o STF, precisa entender Gilmar Mendes. Um personagem da nossa república. Muitas vezes a gente faz uma análise binária das pessoas. O Gilmar Mendes isso, o Gilmar Mendes aquilo. É muito mais complexo do que ou isso ou aquilo. O Moro sabe disso. E o Moro marcou uma reunião com o Gilmar Mendes. E o Gilmar Mendes o recebeu no STF. O que fará Gilmar Mendes? Ai, meu Deus, agora. Vai salvar o Moro. O Guilherme Amado trouxe ontem diálogos impagáveis, impagáveis do Gilmar Mendes com o Sérgio Moro. A conversa que aconteceu no gabinete, na terça-feira, no gabinete do ministro, foi revelada pela Mônica Bergamo e o Guilherme Amado trouxe mais umas pitadas aqui. A conversa que aconteceu foi revelada pela Mônica Bergamo. Mas o Guilherme Amado trouxe o conteúdo da conversa. Que vazou da reunião. Essas coisas vazam, né? O que não é pra vazar, geralmente não vaza. O que é pra vazar, vaza. Se é que vocês me entendem. Além dos dois, na conversa estava o senador Wellington Fagundes, do PL do Mato Grosso, que intermediou o encontro a pedido do Moro, devido a um bom trânsito que o senador tem com o Gilmar Mendes. O Moro pouco falou ao longo de cerca de 90 minutos do encontro. De largada, negou que tenha cometido qualquer crime que justifique uma investida como a do Corregedor Nacional de Justiça. Olha aqui o que eu estou falando pra vocês, gente. Está todo mundo focando na cassação do Moro. Vocês estão olhando pro lado errado. Olha o principal problema do Moro. Ele próprio falou pro Gilmar. O Moro não está preocupado com a cassação. O Moro negou que cometeu crime. Veja bem. A cassação no TSE não é um processo criminal. É um processo eleitoral. Não vai levar o Moro pra cadeia. Não vai acontecer nada com ele. Ele vai simplesmente sair do Senado. O que acontece na 13ª vara em relação aos dinheiros que andaram por lá pode ser crime. Está aqui o Moro falou. Não cometi nenhum crime. Qual é a principal pedra do sapato do Moro hoje? Chama-se Luiz Felipe Salomão. Ele vai pegar essa investigação e vai mandar pro Supremo. É por isso que o Moro está preocupado, gente. Não é por outra coisa. Não é a cassação que tira o sono do Moro. Aí, sobre o Moro negou que a Lava Jato tenha cometido ilegalidades, tentou se descolar do Doutor Dallagnol, informa aqui o Guilherme Amado, ao dizer que não tinha mais relação com o ex-procurador e ex-deputado. Não vim aqui me defender, disse o Moro. Nesse momento ele foi cortado pelo Gilmar Mendes. Atenção. Eu estou falando. Tem que aproveitar os bons momentos da vida. A gente não pode deixar a coisa muito complexa. Tem momentos que não é complexo. Tem momentos que a gente tem que só aproveitar. Gilmar Mendes para Moro. Você e Dallagnol roubavam galinha juntos. Não diga que não, Sérgio. Chamou o cara de Sérgio, Pedro Pocão. Isso é pior que chamar de ladrão de galinha, porque o cara é um senador, entendeu? O ministro sabe como funciona a institucionalidade. Se o Gilmar Mendes hoje receber o Bolsonaro... O Bolsonaro. Sabem como ele vai chamar o Bolsonaro? Presidente. Tenho certeza. Não vai chamar o Bolsonaro de Jair. Talvez o Xandão chamasse o Bolsonaro de Jair. O Gilmar Mendes eu acho que não. Sérgio. Disse Gilmar que a todo tempo foi tratado de ministro e senhor por Moro, a quem preferia responder simplesmente por Sérgio e você. Disse ainda o Gilmar Mendes. Tudo o que a Vaza Jato revelou, eu já sabia. E que você e o Dallagnol faziam. Vocês combinavam o que estaria nas peças. Não venha me dizer que não. Isso aí parece quem, Pedro Pocão? Parece seu pai falando. Você bateu um carro que está ralado para a lama. Não venha me dizer que não. Isso aqui não é conversa de igual para igual. Isso aqui é conversa de quem está desprezando a pessoa. Está dizendo o seguinte. Você é um chinelão. Você não me apareça mais aqui. E eu só te recebi para deixar claro que você é um chinelão. Segue Gilmar Mendes. Vamos lá, Pedro Pocão. Isso aqui é bom demais, cara. Certa vez, Sérgio. O Paulo Guedes veio aqui ao meu gabinete e disse orgulhoso que havia sido ele quem havia ido a Curitiba para convidar você para ser ministro do Bolsonaro. Eu disse para o Paulo Guedes que talvez ele não tenha percebido. Mas, ao conseguir tirar você de Curitiba, ele deveria colocar isso no currículo. Foi certamente um dos maiores feitos dele no Ministério. Cara, não tem nenhum respeito nesse negócio. Nenhum. Moro disse também que nunca atacou o Supremo e que não concordava com os ataques que o tribunal sofria. Disse que havia rompido com o Bolsonaro quando percebeu em 2020 que estava sendo usado pelo então presidente, mas não comentou sobre ter reatado com o Bolsonaro em 2022, no ano retrasado para fazer campanha. nem sobre o apoio que a ele e a assessoria lhe prestou durante debates televisivos. O Moro serviu de escada do Bolsonaro nos debates. A gente lembra disso até hoje. Foi lá com o Bolsonaro junto no debate. Estava lá no debate. Gilmar aumentou o tom, ora num tom duro, ora tripudiando. Isso aqui é maravilhoso. Gente, isso aqui é nada mais do que maravilhoso.